É, cê tá ligado mano, você que aqui não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatmaker O próprio beatmaker é mais do mal E isso que seu tap tá causando produção Enquanto MCs, hip-lap exagera nos luz Eu tô lá na minha casa, batalhado no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau do futuro hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota mano Cê tá ligado, é esquina, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra divisão, cê tá cortando só no Frutalup É Frutalup, mas cê tá frata E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga fata E é por isso cê é um fator Tá, pegou, pode vir com isso de um macho negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro É, eu falo besteira, mas o que ele se passa Tira uma caçada Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo no deserto Ei, pra você nem hip-lap é render Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cadernão que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu E até espiã, espiana, pode ser de bebê de filhos Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Mas com o corpo Ei, você tem certeza MC com pensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho Eu sou o L, que é maluco, então espera a minha vez Ei, você tem certeza Essa parada, sabe que eu ando um pouco de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando o rap, eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já matou Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também, Natália, e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar E vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, yeah Vô, 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 vô Uhum, uhum, uhum Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você Então, minha coroa até com mãe Não manda decorada de perder na brinda mãe Então, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, ou K-Fox Mais rápido que você Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat, dá pra gente rimar Uma parada que você para, para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom, eu boto todas E quem atira, a cruza Já que o suíço de netop Eu me matei de trampa Ah, ah, e eles tão se procurando Tipo se vem tempo e tão procurando Até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Prova é que tudo que eu sei, eu quero te abala Como se pus a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Eu puta descarta Ei Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Deus do vinho Álcool e drogas não quiser Cuidado com que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tipo se é que a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber bebo Se eu quiser fumar o clima Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem Eu já não sei com quem eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho topo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procurava Pra falar que me achava Era serviço Eu já lembro o clima Desculpa tudo, vou ser até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem Fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que tem que poder te mostrar Que nem nada demais Você me chama na parada Acho isso a decorada Era pra terça passada Mano, você é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha Mais de um milhão Sei que a palavra não se apreta Mas agora eu não sei o nome passar Dizem que era engrão Passou uma nova Evangelho do Dueto Do Salvador Ele só parece que eu tô só Falei que é 40 graus Eu vim de vitória Andando de preto no céu E prendendo mais do que tosão Ele teve a batalha com o Jair Engraçando o mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tchau, 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 tchau Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o componente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo Então pode pá História eu faço É você que tá para contar Ei, não, 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 não Pode segurar o microfone Não importa quanto faça mano Ele sempre vai ter que gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando assino o que você vem comando Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é jogar Seu Deus que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você na rua de jornada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô mudando minha fé Que agora eu vou vir Eu tô pra mudar Cala a boca, mano Tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou cretos Enquanto você usa o raio Papo na narina Gente, você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não vai de voz e matem seu Esse Jackson é incrível Se existe, se é praio Sabe que de onde eu vim Seus é tentador de raio Mano, tá melhor Se eu vou te ensinar Você então anda de chineirais Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC branco De bigode fino Põe a capa e salaga E vem se achando Mano Brown E salva-se a cabeça Não é um perigo Se o sexo é que é meu brau Você sabe o perigo Eu não define freestyle Não define nada Mas quando a narina é escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu botão Eu sou o doutor que na rima Hoje que causa dor Porque o misturo E é meu mic Você reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um Mano Brown Eu sou eu Isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um Mano Brown Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo Não preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei Pela mesma fome Você não passei Pela mesma fome Mano Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano É uma entrevista Acha que é mais forte O menor preto Ou um banquinho Na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho E tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato Enquanto é o que eu tô sem Ele tá ganhando uma parede Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Assumido Eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça Quando o papo é freestyle Sagacidade Eu erro Se você nunca errou Nunca tira a pedra Sabe por que mano Eu te explico É importante a queda Eu tô errando Não vou de bar Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então A tua ziga Ei Ei Que ninguém é na nequebrada Mano eu te convido Cuidado mano Você tem que aceitar o perigo Mas agora que é batalha Mano eu te falo Vai a pé com a sua tropa Não sobe de carro Abaixa a janela E respeita os barulhos Sabe por que agora Você tá falando Não me enganou Na minha quebrada nada Por que que você não percebeu Você tá apanhando Percebi que você tá engasgando Acho que o Dudu nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caros dói Só que eu já tô acostumado Tio Você é uma tarde pra mim Você é um cuzão Eu não vou a pé Eu pulo a catraca Lá do cuzão Vou te ficar mano Você tá fudido Vou só na sua banca E você não pula comigo Eu não tenho banca Eu ando só Por que que eu saiba Vem de novo Mas a minha quebrada tá normal Você vai pular Roleto não dá Manda descer no sinal Manda descer no sinal Mano tá normal Sabe por que tudo Eu vou te explicar Nesse instrumental Ele não manda descer Ele não me leva a mão Ele me conhece Eu sou menor da rima Ele paga um pau Ele não sabe quem é tu Mas sabe que pode pá Ele me conhece Como o cara que tava no lar Que anos atrás Eu tava no 031 E hoje é conhecido No Brasil como o número 1 Ele não me conhece Ele não me conhece Eu apareço pra matar Ele não me conhece Eu já é pouco Hoje ele me conhece Como quem tirou Quem tava no topo Tinha que prendeu no topo E eu me entrolai Uma resposta bando Como foi chegar Essa história de topo É pra cuzão Eu só quero conforto E minha mãe me tutra Você tá louco Ela vai morrer Se você que for o piloto Mano tá ligado É ser a rima Eu sei que você não tá Lá tô vendo O seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso pago piloto pra ela Ooooooooh Não se preocupe Eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir Porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir O poder do naval Porque eu te dizia Que ela só podia Piloto a fã Porque ela é capaz Isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista Nome porque ela é uma preta rica Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou